Sinto o paredão em casa, as novinhas correm pra lá e faz bom bom balançar Faz bom bom balançar, faz bom bom balançar Ela fica gostosa, não quer mais parar Faz bom bom balançar, faz bom bom balançar Ela fica gostosa, não quer mais parar A moda agora é bebê, curtir no paredão Ver as balbinha descendo, batendo a bunda no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Se tem paredão, liga, as novinhas correm pra lá e faz bom bom balançar Faz bom bom balançar, faz bom bom Ela fica gostosa, não quer mais parar Faz bom bom balançar, faz bom bom balançar Ela fica gostosa, não quer mais parar Faz bom bom balançar, faz bom bom balançar Ela fica gostosa, não quer mais parar Faz bom, bom, balança, balança, balança E faz bom, bom, balança Ela fica que os todos não querem mais parar Já cacetei o moral da Bahia Menina rochadeira vai Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta A moda agora é beber, curtir o paredão Ver as novinhas descendo, batendo a bunda no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Se tem paredão ligada, solquinha corre pra lá E faz bom, bom, balança Faz bom, bom, balança Faz bom, bom, balança Ela fica que os todos não querem mais parar Faz bom, bom, balança Ela fica que os todos não querem mais parar Faz bom, bom, balança Balança, vai e faz bom, bom Ela fica que os todos não querem mais parar Faz bom, bom, balança Faz branco balançar, faz branco balançar Ela que Deus todo não quer mais parar Suíra, vai, 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 menina rochadeira